Fala investidor, tudo bem por aí? Espero que sim, meu nome é Itaboraes Santos, sou investidor profissional e atuo no mercado desde 1997, realizando operações do tipo day trade e também buy and hold, ok? Então hoje eu vim nesse vídeo para ensinar a você como calcular quantas ações você vai precisar de Itaúsa para você poder ter um rendimento equivalente a mil reais todos os meses. Muito bacana, né? Então fica comigo aí nesse vídeo, certo? Já convido você para curtir o nosso vídeo aí e se inscrever em nosso canal que semanalmente, normalmente terças e quintas, a gente traz um conteúdo aí novo sobre investimentos para você que quer ter independência financeira, assim como eu tive aí antes dos meus 30 anos de idade, ok? Então fica com a vinheta que eu já volto com o vídeo. Bom investidor, vamos lá. Para quem não conhece a Itaúsa, a Itaúsa é uma holding, certo? Que tem diversas ações, diversas empresas dentro dessa holding e a principal delas, a principal dessas empresas é o Banco Itaú, ok? Então eu vou trazer aqui, vou trazer aqui o site para vocês darem uma olhadinha, deixa eu botar aqui do ladinho, ok? Para quem não conhece, tá? O site é www.itausa.com.br Vou deixar ele aqui assim, vai ficar mais fácil, certo? Então vamos lá, itausa.com.br, ok? Você vai entrar no site, essa aqui é a cara inicial do site, aqui tem até a divulgação dos resultados aí. A gente vai lá no menuzinho Itaúsa no mercado de ações, então tem algumas coisas interessantes aí que eu vou compartilhar com você, certo? Primeiro é o desconto Itaúsa para a gente ver o desconto em relação aos papéis, certo? Que ela possui. Então como eu havia falado para vocês aí, aqui a Itaúsa tem o Itaú, tem ações da Alpargatas, Duratex, nova transportadora aí do Sudeste e alguns outros ativos, ok? O principal dela é o Itaú. É aqui, é uma relação de desconto, tá? Então de todas as ações que a Itaúsa tem, que a Valde Itaúsa tem, a gente tem um desconto atual aí de 16% no preço dela, tá? Se a gente fosse ter as ações de cada uma das empresas, ia ser 16% mais caro, ok? O que você precisa atentar aqui? É somente uma forma de estar visualizando aqui as empresas que fazem parte do portfólio da Holden Itaúsa. O que é interessante para nós também? É dividendos, tá? Então, aqui nos dividendos a gente vai ter um histórico, tá? E o total pago por ano. Então você pode olhar aqui, ó, 2019 foi pago R$0,86 por ação, 2018 foi pago R$1,05 por ação e assim por diante, tá? Então a gente tem um histórico lá desde 1997. Então bem interessante, né pessoal, verificar aqui, é... para você que quer montar uma carteira de dividendos, tá? Lembrando que não é uma indicação de compra, certo? Então essa é uma carteira que eu tenho, é... essa é uma ação que eu tenho na minha carteira, é... mas não tô aqui indicando para você comprar ou não comprar ação, tá? Esse vídeo tem um... o objetivo dele é meramente educacional, ok? Então é... cabe a você fazer é... a escolha das ações, ok? Eu vim aqui só para explicar como é que funciona para você montar é... qual a posição que você vai ter que ter em Itaúsa, certo? Vou ensinar você a fazer esse cálculo, você vai poder utilizar esse cálculo para qualquer ação, ok? Então uma outra coisa interessante é... para você ver, é o simulador de investimentos. Acho bem legal aqui que esse site da Itaúsa é bem completinho. Então aqui, por exemplo, você pode simular o Itaúsa 4 e o 3, né? A ação ON e PN. Digamos lá que eu tivesse investido mil reais, é... três anos atrás, tá? Vamos ver como é que ficaria aqui, é... três anos de rendimento. Ó, se eu tivesse investido em Itaúsa 3, no papel ON eu teria 44% de lucro, se eu tivesse investido no PN, eu teria 23,32% de lucro. É bem legal esse... esse site aqui, dá para fazer algumas simulações e acaba sendo bem interessante, ok? Mas vamos lá, vamos para a pergunta chave, para a pergunta do vídeo. Como eu faço para ter uma renda de mil reais por mês com Itaúsa, né? Quantos papéis eu tenho que ter? Então vamos voltar lá no dividendos, ok? Vamos fazer uma média, pessoal, tá? Vou abrir aqui, botar aqui o bloco de notas aqui, para acompanhar o nosso cálculo, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma média dos três últimos anos aí, é de pagamento de dividendos, tá? Então a gente tem lá... deixa eu aumentar a fonte aqui só um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho a fonte para ficar um pouco maior aqui. Tá, vamos lá. Então, em 2019, a gente teve 0,86 centavos. Em 2018, a gente teve 1,05 reais por ação. Em 2017, a gente teve 0,97 centavos, tá? Como é que a gente vai... como é que a gente vai fazer aqui para calcular? Vamos fazer uma média simples, tá? Como é que funciona aqui essa média? É a soma dos três valores dividido por três, tá? Então eu vou somar aqui, vou trazer a calculadora para cá. Então eu vou somar 0,86,98,5, que é 2019, mais 1,05,120, que é 2018, mais 0,97,631, tá? O total desses três caras aqui, dos três anos, deu R$2,89,736. Isso aqui a gente vai dividir por três, tá? Para ter uma média. Então, isso aqui dividido por três vai nos dar uma média anual de 0,96 centavos por ação, ok? Vou botar aqui para o lado. Então, essa aqui é uma média, tá? Isso aqui é sempre por ação, tá, pessoal? Então vamos lá. Quantas ações eu vou ter que ter de Itaúsa para ter uma renda equivalente a R$1.000,00 por mês? Então, R$1.000,00 por mês é igual a R$12.000,00 no ano, tá? Lembrando que esse valor aqui, essa média aqui é anual, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que passar para ano o valor que a gente quer, ok? Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar R$12.000,00. A gente vai dividir pelo preço do dividendo anual, tá? Então, a gente vai precisar R$12.426,00 e R$22.000,00 em 22 ações de Itaúsa. Importante vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Então, os R$12.000,00 que eu quero ganhar por ano, certo? Eu dividi pelo dividendo anual de cada ação da Itaúsa e aí aqui me deu que eu preciso R$12.426,00 com 22. Vamos botar R$12.427,00 ações, beleza? Então, eu preciso R$12.427,00 ações da Itaúsa. E como é que eu vou saber quanto dá isso? A gente vai vir aqui, por exemplo, ITSA4, certo? Ó, aí aqui já trouxe para nós no Google, ok? O valor da ação da Itaúsa. Então, o que a gente tem aqui? R$10,70 cada ação, certo? Isso no dia de hoje, dia 3 de agosto, tá? Aqui, ó, 3 de agosto, ok? Então, R$10,70. Como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por R$10,70. Então, a gente precisa de 12.427 ações de Itaúsa. E a gente vai multiplicar por R$10,70, que é o valor de cada açãozinha da Itaúsa. Então, é esse valor aqui, né? O R$12.427,00, vezes R$10,70. Então, a gente vai precisar de R$132.900,00, deixar redondo aqui, R$960,00, para ter uma renda de R$1.000,00 todo mês em Itaúsa, tá bom? Agora, eu vou fazer alguns outros tipos de desdobramento. Tá, e se eu tiver esses R$132.900,00 em Itaúsa, eu consigo ter uma renda de R$1.000,00 por mês? Consegue sim. Tá, então, esse valor é o valor que você vai precisar. Tá, mas eu não tenho R$132.000,00 por mês para ter uma renda. Como é que eu faço? Corto um zero. Vamos lá. Como é que você vai fazer? Ó, então, você vai ter que ter R$13.296,00, certo? Para ter uma renda de R$100,00 por mês. Tá bom? Com R$13.000,00, então, R$13.296,00, eu tenho uma renda lá de R$100,00 por mês. Ah, não tenho R$13.000,00, cara, vamos lá, corta um zero. Então, R$1.329,00 por mês, você vai ter direito a uma renda de R$10,00 por mês. Certo? Pessoal, eu estou fazendo aqui um desdobramento só para você pegar a ideia, para você entender. Ah, não tenho R$1.329,00 por mês. Beleza. Então, você vai precisar de R$132,90,00 para ter uma renda de R$1,00 por mês. Tá bom? Então, você pode fazer esse tipo de desdobramento e você também pode fazer para cima. Tá? Digamos que eu quero uma renda de R$10.000,00 por mês. Interessante, né? Quanto eu vou precisar? Seguindo a mesma lógica lá, pessoal. Vai precisar R$1.132.960,00, tá? Para você ter aí uma renda mensal de R$10.000,00 por mês. Começa a ficar bem interessante, né? Esse tipo de cálculo que eu ensinei aqui é o cálculo que você pode fazer para qualquer ação, tá? Fiz questão de abrir aqui no bloco de notas para ficar mais fácil de você visualizar, certo? Então, como você pode fazer para chegar na sua renda mensal, tá? Tem que sempre anualizar, ok? Então, se eu quero ganhar R$1.000,00 por mês lá, eu multiplico por R$12,00, né? Eu vou ter R$12.000,00 no ano, certo? E aí eu vou dividir aí esses R$12.000,00 pelo valor do dividendo por ação para saber o número de ações que eu vou precisar. No caso aqui são R$12.427,00, aí o que eu fiz? Eu peguei a cotação aqui do dia da Itaúsa e eu vi que eu ia precisar, para ter uma renda de R$1.000,00 por mês, R$132.000,00. Por isso, pessoal, que o preço importa, tá? Só para a gente ter uma noção aqui, deixa eu abrir aqui o gráfico da Itaúsa. Vou pegar aqui de um ano. Ó, agora tá R$10.70,00, né? Mas olha quanto tava a Itaúsa aqui em abril. R$7.53,00. Vamos fazer esse cálculo aí para R$7.53,00? Quanto ficaria? Quantas ações a gente precisaria? Ó, a R$10.70,00 a gente precisaria de R$12.427,00. Vamos ver aqui a R$7.753,00. Vamos lá. Ó, então, só para você ter ideia de qual seria a renda, ó. Ó, as mesmas R$12.427,00 ações vezes R$7.53,00, ó, daria R$93.000,00. Então, só para você ter uma ideia, para eu ter essa renda aqui de R$1.000,00 por mês, se eu tivesse comprado em abril, eu precisaria de R$93.575,00 para ter exatamente a mesma renda de R$1.000,00 por mês. O que você acha? Ó, R$93.575,00 menos R$132.960,00, eu teria economizado R$40.000,00, certo? Então, eu chegaria muito antes nessa minha renda aí, nessa minha projeção de R$1.000,00 por mês, se eu tivesse comprado num preço melhor a ação. Então, preço importa sim, tá bom? Eu espero realmente ter ajudado você aí a desmistificar um pouquinho, a compreender um pouquinho mais sobre como está calculando aí, como está calculando uma renda de aposentadoria ou uma renda de renda extra aí, em ações boas pagadoras de dividendos, tá? E a Itaúsa faz parte da minha carteira, mas como eu falei lá, como eu falei no vídeo, não é uma recomendação de compra, tá? Esse vídeo é meramente educacional. E comenta aqui embaixo, nos comentários aí, se você tem Itaúsa, se você gosta da Itaúsa, se você já investe, bem como alguma outra ação que você queira que eu traga aí para ensinar você a fazer um cálculo ou para falar um pouquinho do demonstrativo aí da empresa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Convido a você a curtir agora mesmo esse vídeo aí para ajudar eu na minha missão aí de levar esse tipo de conteúdo para milhares de pessoas aí, ajudando a desmistificar um pouco esse mercado financeiro. E outra coisa, mais de 95% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas ainda no meu canal. Então, convido você para se inscrever no meu canal. Toda terça e quinta a gente tem vídeo novo aí no canal, tá bom? Conto com você e até breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.